Na Vila Belmiro, o Aldaques até que tentou, mas foi o Santos que abriu o placar. Ricardo Oliveira num rápido contra-ataque, recebeu e não desperdiçou. 1 a 0 Santos. Aos 36 minutos do segundo tempo, Joel após bela tabelinha teve o gol anulado. Daí foi só esperar o apito final para a torcida comemorar. Foi o primeiro momento dessas 30 partidas, 30 e poucas partidas que eu estou aqui, que uma equipe nos envolveu dentro da Vila. Uma equipe difícil de se marcar, uma equipe que tem uma proposta já definida há 4 anos. No Rio de Janeiro, o campeão foi o Vasco. Leandrinho abriu o placar para o Botafogo. O Vasco foi para cima e nesse cruzamento de nenê, Rafael Vaz empatou. Com a vitória no primeiro jogo da final, quem soltou o grito de campeão foi o torcedor vascaíno. Pelo gauchão internacional venceu a juventude. Sacha abriu o placar para o Colorado. Paulão fez 2 a 0. O terceiro gol foi de Gustavo Ferrares, que fechou o placar e decretou mais um título do Inter. A todo mundo de parabéns. Minha terceira temporada aqui, meu terceiro título gaúcho. Em Minas, a disputa foi entre América e Atlético. Cleiton marcou para o Galo, mas Danilo empatou. O resultado deu ao Coelho o título e encerrou o jejum de 15 anos. No Couto Pereira, em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Coritiba por 2 a 0 e levou a taça para casa. Walter fez o primeiro gol e deu assistência para Evandro. Depois de 7 anos, o torcedor atleticano pôde comemorar. No Clássico Baiano, Bahia e Vitória se enfrentaram na Arena Fonte Nova. E o Bahia venceu. Gol de feijão, mas a vantagem era rubro-negra. E após 2 anos de jejum, o Vitória voltou a conquistar o título baiano. Em Pernambuco, deu Santa Cruz num jogo sem gols na Ilha do Retiro contra o Esporte. É o 29º título dos tricolores no Campeonato Pernambucano.